salve galera do youtube vamos aqui oi galera o piloto automático o piloto já voltou galera e a gente estamos aqui em uma missão beleza da briga rumo pousada dos pescadores vamos ai ó o motorzinho está contando a barola nervosa como sempre que essa briga aqui nunca nunca está tranquila ó chão de bola aqui está as bagunças e vamos que vamos galera ó ó oi piloto que bonito vamo que vamos oi 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 Beleza, galera? E a gente estamos aqui hoje. E o Nigro está aqui dentro da embarcação, galera? Olha lá. E aí, galera? Barquinho veio que veio, galera. Motorzinho show de bola. Vou até olhar o tanto de combustível que eu gastei. Porque é distante, viu? Dá umas boas milhas. Mas a gente está aqui. Aqui é o local bom para você vir com a família, viu? Aqui é legal. A grama toda cortadinha. Olha como é que é. Espaço tem até umas horas aqui. O pessoal aqui cobra lá na portaria. Eu não sei quanto está pagando mais, mas não é tão caro também. E ali está o nosso barco ali, galera. Agora o negócio ficou bom. Está o Nigro e Clos aí. O barco carregado. O motorzinho lá. Olha lá. Show de bola, galera. Pousa dos pescadores. Olha que lugar bonito. Porque tem um pessoal aqui. Eu não queria filmar. Quer ver? As pessoas, às vezes, não gostam de se aparecer, né? Na rede social. Olha aqui como é que é, galera. Aqui o cara traz rede, dá uma rede, faz churrasco, faz comida. Não pode botar fogo no chão, né, galera? Traz esse equipamento. Porque a gente, olha como é que está bonito aqui. Não tem queimado, não tem foguinho. O pessoal fica fazendo fogo e estraga o gramado, né, galera? E aqui merece um pouco de atenção porque o negócio é bom. Aqui, já tem... Acabei de falar, olha aí. Alguém veio aqui e já botou fogo aqui, olha. Mas é assim mesmo. Até as pessoas se conscientizaram. É lixo, não pode. Mas é assim, olha. Olha lá. E lá está nosso barco. É barquinho que vai ter história, hein, galera? Esse vai, se Deus quiser. Está começando, né? Porque agora, depois que ficou legal esse serviço que eu fiz, ficou bom demais. É o senhor que tem o canal no YouTube? É nóis mesmo. Pode filmar vocês? Pode. É o senhor que faz os barcos lá. Eu sigo você. Obrigado aí, velho. Deixei uma mensagem lá. Sério? Você é da... Ali do... É ali da curva, ali, né? É ali do lado. Eu queria pegar teu contato e conversar. Opa, não, olha. Marca aí o... Tem umas ideias do projeto para fazer junto. Você está com o celular aí? Estou com o outro aqui. Anota meu número. Me manda uma mensagem no WhatsApp. Beleza. Me manda uma mensagem no WhatsApp. 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 Me manda uma mensagem no WhatsApp.